E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luana Miller, trabalho com vocês o componente curricular de língua portuguesa. Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, pintados de vermelho. Uso óculos, tenho estatura média. Estou aqui nos estúdios da TVE para a nossa aula de número 17. Essa aula tem um nome um pouquinho diferente. É montando um look linguístico. Os termos essenciais. Vocês já vão entender sobre o que se fala isso. Antes, eu só quero lembrar vocês que aqui no cantinho vocês têm as minhas redes sociais. Vocês podem entrar em contato comigo. E tem também o meu e-mail educar. Então, caso vocês queiram conversar um pouquinho, aqui tem o contato de como vocês podem me encontrar. Agora, vamos entender um pouquinho sobre o que fala esse tal de look linguístico. O que é isso? Se vocês retomarem a aula 16, vocês vão ver que nela eu falo sobre gavetas. Em que gaveta eu procuro? E ali eu fiz uma analogia, uma comparação das classes gramaticais gramaticais com gavetas de um móvel. Então, em cada uma dessas dez gavetas, eu guardo as palavras referentes às dez classes gramaticais de acordo com as suas características. Era como se a gente fosse pensar em roupa. Eu coloco as blusas em uma gaveta, as calças em outra, os casacos em outra. Cada uma dessas gavetas, então, seria responsável por armazenar um tipo de roupa ou um tipo de classe gramatical. E hoje, o que a gente vai fazer é abrir essas gavetas, selecionar essas roupas e entender como é que a gente coloca todas elas em um look. Com as dez classes gramaticais, como é que a gente organiza uma frase, uma oração? E daí a gente chega, então, na nossa pergunta, no nosso questionamento, que é como nós organizamos essas palavras que a gente usa no nosso cotidiano. Nas aulas anteriores, a gente estava falando em classificação. Aqui a gente vai entender como elas se organizam como um todo. E aí a gente chega naquela, entre aspas, essa briga entre a semântica e a sintaxe. De um lado a gente tem semântica, de um lado a gente tem sintaxe. E aqui a gente vai começar entendendo um pouquinho sobre o que é a sintaxe e como a gente faz uma análise morfológica ou uma análise sintática. A sintaxe vai ser uma das partes da gramática na qual são estudadas as disposições das palavras nas orações, nos períodos, bem como a relação lógica estabelecida entre elas. Ou seja, é lá na sintaxe que a gente vai estudar, a gente vai entender quais são as relações e as combinações que a gente pode fazer com as palavras da nossa língua portuguesa. Então, a sintaxe vai ser a parte da gramática responsável por estudar isso. Aqui eu começo, então, essa conversa com vocês para a gente pensar qual é a diferença entre uma análise morfológica e uma análise sintática. Na análise morfológica, a gente está olhando para as nossas dez classes gramaticais e é elas que a gente coloca em evidência. Portanto, cada palavra será analisada como se fosse uma palavra sozinha. A gente não vai olhar ela com relação às outras, a gente vai olhar as palavras isoladamente. Olhem ali o nosso exemplo. Ana entregou a carta ao irmão. Aqui, quando a gente tem essa frase, se a gente fosse fazer uma análise morfológica dessa frase, a gente ia dizer o seguinte. Ana é um substantivo. Entregou é um verbo. A é um artigo. Carta é um substantivo. Ao é a junção de um artigo com uma preposição. E irmão, de novo, ali é um substantivo. Então, isso é uma análise morfológica. Agora, quando a gente está falando em análise sintática, a gente não vai olhar mais só as palavras de maneira isolada. A gente vai entender a relação que essas palavras vão estabelecer umas com as outras. Ou seja, qual é a função que essas palavras vão exercer em uma oração. Se a gente pegar essa mesma frase, pensando em uma análise sintática, Ana seria um sujeito simples. A gente diria que ela tem um predicado de classificação verbal. A gente tem dentro dessa oração também um núcleo do sujeito, um verbo transitivo, direto e indireto, um objeto direto, um objeto indireto e adjuntos adnominais. Então, essas seriam as funções sintáticas que a gente ia encontrar ali dentro daquela oração. Então, agora a gente passa, então, a nossa primeira distinção entre classe gramatical e função sintática, entendendo como elas também podem funcionar juntas. Substantivos vão exercer quais funções sintáticas? Eles podem ser, o substantivo é a classe que mais aparece, eles podem aparecer ali em diversas classes gramaticais, desculpem, em diversas funções sintáticas. Eu não vou ler todas para vocês hoje por questão de tempo e até porque a gente vai passar por todas elas nas nossas aulas sobre funções sintáticas. Mas aqui é mais a título de vocês conhecerem essa relação que elas vão estabelecer. E aqui também a gente tem o restante das nossas classes gramaticais e as funções sintáticas. E é interessante a gente dizer aqui que a única classe gramatical que não faz nenhuma função sintática é a interjeição. Ela é a única que não vai ter nenhuma função sintática. Então, pensando em funções sintáticas, a gente tem primeiro três grandes grupos de funções sintáticas. Os termos que a gente chama de termos essenciais, os termos acessórios e os termos integrantes. Esses são os três grandes grupos. E dentro deles a gente vai ter outras classificações. Nos termos essenciais, a gente vai ter o sujeito e o predicado. Nos termos integrantes, a gente tem os complementos verbais, que são compostos pelo objeto direto e o indireto. A gente tem o complemento nominal e a gente tem o agente da passiva. E, por fim, nos termos acessórios, a gente vai ter o adjunto adnominal, o adjunto adverbial, o aposto e o vocativo. Vamos olhar, então, agora. A gente começa a montar esse nosso look, começa a tirar ali as roupas das gavetas, pensando nos termos essenciais. O sujeito e o predicado. E a gente vai começar, então, olhando as nossas cinco classificações de sujeito para, posteriormente, olhar ali para o nosso predicado. O que é o sujeito? Quando eu penso em sujeito, o que é o sujeito? Imagina que a gente está fazendo uma fofoca. A gente está reunido ali fazendo uma fofoca. O sujeito seria o assunto da nossa fofoca. É sobre o quê ou sobre quem a gente está conversando. E, para identificar o sujeito de uma frase, para achar ele, entender onde ele está, eu pergunto ali para o meu verbo, quem fez aquela ação. Olhem o exemplo. Janaína comprou uma blusa. Quem comprou uma blusa? Janaína. Janaína ali vai ser o meu sujeito. Classificação de sujeito. Tem três grandes grupos. O que a gente pode chamar de sujeito determinado, que é aquele que a gente pode identificar. O sujeito indeterminado, que é aquele que a gente não pode identificar. E o sujeito inexistente, por questões óbvias, é aquele que não existe. Vamos começar nossa análise pensando nos nossos sujeitos determinados, que são aqueles que a gente pode identificar. Primeiro tipo deles, é o que a gente chama de sujeito simples. É aquele que vai ter um só núcleo, ou seja, uma palavra principal. Olhem ali o exemplo. A minha melhor amiga trabalha naquela loja. Se eu fosse perguntar aqui nessa oração, quem trabalha naquela loja? A minha melhor amiga. Amiga é a minha palavra principal. Eu tenho ali uma só palavra como núcleo. Eu tenho, então, um sujeito simples. Segundo tipo. Sujeito composto. É aquele que vai ter mais de um núcleo, ou seja, mais de uma palavra principal. Podem ser duas, podem ser três. É indiferente. Olhem o exemplo. Toninho, Zezé e seus novos amigos brincavam de jogar bola na rua. Quem brincava de jogar bola na rua? Toninho, Zezé e seus novos amigos. Então, aquilo ali é o meu sujeito. Toninho brincava, Zezé brincava, amigos brincavam. Então, eu tenho ali três palavras principais, três núcleos, portanto, um sujeito composto. Sujeito indeterminado, aliás, sujeito oculto, desculpa. Sujeito determinado oculto. Eu coloquei esses outros nomes aqui, que são nomes que também aparecem. O sujeito oculto pode ser chamado de desinencial, de implícito, de subentendido e também de elíptico. Eu coloquei porque todos eles podem aparecer em alguma questão. Inclusive, todos eles já apareceram em algum momento em questões do Enem. Então, por isso que eu retomei esses outros nomes que eles podem ter. O que vai ser o meu sujeito oculto? Imaginem o seguinte, vocês têm um verbo da oração que precisa que alguém faça aquela ação para que ele aconteça. Eu preciso de alguém que faça a oração, faça o verbo, faça aquela ação. Mas a pessoa que fez a ação não aparece. Porém, eu consigo identificar quem é ela olhando ali para o meu verbo. Esse é o meu sujeito oculto. Tem alguém que faz a ação, esse alguém não aparece na minha oração, mas eu consigo identificar quem ele é perguntando ali para o meu verbo. Olhem o exemplo. Chegamos cedo ao local da palestra. Quem chegou cedo? Nós. Não está escrito, mas eu consigo identificar. Ou, olhem ali o outro exemplo. Ana é sempre uma boa menina. Sempre faz a lição de casa. Quem faz a lição de casa? Ana. Existem casos em que a gente consegue identificar, como aqui, olhando só para a oração. E existem outros casos que a gente vai ter que fazer a relação com outras orações do texto para identificar esse sujeito oculto. Então, isso a gente também tem que se atentar quando a gente estiver falando de sujeitos ocultos. Pensando mais uma coisa. Quando a gente fala em classificação de sujeito, cada oração é composta por um verbo. Cada verbo tem um sujeito. Se eu tiver em um período mais de uma oração, eu vou ter ali para cada oração uma classificação de sujeito própria. Olhem ali no exemplo. Eu comprei uma casa, fiz a mudança e estou morando nela agora. Quantos verbos eu tenho ali? Três verbos. Comprei, fiz e estou. Quantas orações eu vou ter ali? Três orações. Se eu tenho três orações, eu tenho que classificar três sujeitos. O primeiro deles é simples, seria eu. E os outros dois seriam ocultos, porque eu consigo identificar na relação do verbo. E também na oração anterior. Chegamos ao nosso sujeito indeterminado. O que é o nosso sujeito indeterminado? É aquele em que não é possível determinar quem é o sujeito da oração. Nem pela terminação verbal, nem pelo contexto enunciativo. Qual é a diferença dele para o sujeito oculto? Lá no sujeito oculto, eu tenho alguém que faz ação. Aqui é a mesma coisa. Esse alguém não aparece na oração. Aqui é a mesma coisa. Lá no sujeito oculto, eu consigo dizer quem é. Aqui não. Por isso, a gente chama ele de sujeito indeterminado. Existe um sujeito e eu não consigo determinar quem é ele. Olhem ali os dois casos em que ele acontece. Verbos na terceira pessoa do plural. Sem sujeito aparente na oração. Quando o sujeito não aparecer. Olhem o exemplo. Telefonaram para você. A gente tem um verbo aqui na terceira pessoa do plural. A conjugação seriam eles. E o nosso pronome ali, o nosso sujeito, não aparece na oração. Por que a gente não pode dizer que esse sujeito ali é oculto? Porque não tem como a gente ter certeza se foi uma pessoa só que telefonou. Ou se foi mais de uma pessoa que telefonou nesse caso. Quando a gente não consegue identificar se é um ou se são mais sujeitos responsáveis, a gente diz que esse sujeito é indeterminado. Segundo caso em que isso acontece. Verbo na terceira pessoa do singular. Acompanhado do índice de indeterminação do sujeito. Feito pelo hífen C. S-E. O hífen C. Olha ali o exemplo. Trabalha-se de dia, descansa-se à noite. A gente sabe que alguém trabalha, mas olhando somente para essa oração, não é possível identificar, determinar quem trabalha e quem descansa. Por isso ele é um sujeito indeterminado. Aqui é interessante a gente falar sobre isso. Existe uma diferença entre o que a gente chama de partícula passivadora e o que a gente chama de índice de indeterminação do sujeito. Olhem o exemplo. Consertam-se refrigeradores. Eu posso trocar para refrigeradores são consertados. Eu tenho aqui um sujeito que recebe a ação desse verbo. Eu tenho um sujeito paciente. Ali, esse C aqui vai ser uma partícula passivadora. Agora, olhem esse outro exemplo. Precisa-se de funcionários. Eu posso fazer funcionários são precisados? Olha que frase estranha. Não tem como. Então, aqui nesse caso, eu não vou ter um sujeito possível de se determinar. Aqui a gente tem um sujeito indeterminado. E nos sujeitos indeterminados, sempre depois do verbo, a gente tem o uso ali de preposições. Então, sempre no sujeito indeterminado. Verbo no singular. O C ali, esse índice de indeterminação do sujeito, seguido de uma preposição. Professora, não lembro as preposições. Aqui estão elas. Mas eu destaco ainda para vocês quais são as que mais aparecem. O A, com, D, em, para e por. São as preposições que aparecem com maior frequência. Sujeito inexistente. Ou o que a gente pode chamar também de oração sem sujeito. Vai acontecer quando são ações que ocorrem de maneira natural. E, portanto, a gente não tem ali um sujeito responsável pela ação. Acontece em quatro casos. Primeiro, verba ver e fazer, indicando um tempo passado, indicando uma ação que já aconteceu. Por exemplo, faz dois meses que me mudei. Faz dois meses. Ninguém faz dois meses. Ninguém produz o tempo. Por isso, ele é um sujeito inexistente. Segundo caso. Verbo haver no sentido, quando ele puder ser substituído por existir. Há flores na janela. Se o verbo for substituído por existir, ele passa a ter sujeito. E o sujeito ali seria flores. Professora, mas por que o verbo haver não tem sujeito e o verbo existir tem sujeito se a oração é a mesma? Alguém disse que a regra era essa e a gente obedece. É igual lá na matemática. Alguém disse que primeiro a gente some e diminui, depois divide e multiplica. A gente obedece. Aqui é o mesmo caso. Terceiro caso. Os verbos ser, estar e fazer, indicando o tempo cronológico ou clima. É cedo, está frio e faz calor em Recife. Ninguém produz ser cedo ou ser tarde. Ninguém produz calor ou frio. Então, ali é o mesmo caso de verbos que acontecem de maneira natural. E, por fim, verbos que indicam o fenômeno da natureza. Olhem ali, choveu muito nessa noite. Ninguém produz chuva. A chuva é uma ação que ocorre de maneira natural. Portanto, também ali uma oração sem sujeito. Passamos pelo nosso sujeito. Vamos olhar agora, então, os nossos predicados. Os nossos termos essenciais. Pensando ali, então, sobre os predicados. O que são predicados? Volta aqui para mim. Lembra que eu disse para vocês antes sobre a questão de fofoca? Vamos fazer uma fofoca. O sujeito é o assunto da fofoca. O predicado seria a fofoca em si. É o que eu falo sobre esse sujeito. Ou, de uma maneira bem simplista, tudo o que sobrar na oração, depois que eu consigo separar o sujeito dela. Então, identifiquei ali o meu sujeito. Tudo o que sobra nessa oração, ou tudo o que eu falo sobre esse sujeito, seria, então, o meu predicado. Olhem ali. Como é que eu vou identificar o meu predicado? Identificando o meu sujeito. Todos os meus irmãos, aliás, todos os meus amigos, irão participar do passeio de fim de ano da escola. Quem irá participar? Todos os meus amigos. Isso aqui é sobre quem eu estou falando. Sujeito. Irão participar do passeio de fim de ano da escola? É o que eu estou falando sobre esse sujeito. Portanto, esse daqui é o meu predicado. Do mesmo jeito que cada verbo, cada oração, cada verbo possui uma classificação de sujeito, cada verbo ou cada oração vai possuir uma classificação própria de predicado. Então, se eu vou analisar três sujeitos, uma oração, por exemplo, com três verbos, eu vou analisar ali três predicados. Olhem o mesmo exemplo. Eu comprei uma casa, fiz a mudança e estou morando nela agora. Três verbos, três orações. E agora a gente vai olhar um pouquinho como a gente faz para classificar esses três predicados. Tem três tipos. Predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. Primeiro tipo deles. O que a gente chama de predicado nominal. Os nomes ajudam muito a gente a entender as coisas aqui. Nomes. Predicado nominal é aquele que tem como núcleo ou como palavra principal um nome. E a este nome a gente dá o título de predicativo do sujeito. Eles são ligados, esse predicativo do sujeito é ligado ao sujeito da oração através de um verbo de ligação. Sendo esses verbos. Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar e andar. Então a estrutura da nossa oração vai ser sujeito mais um verbo de ligação, mais ali o nosso predicativo do sujeito. Olhem o exemplo. Mariana é uma aluna estudiosa. Uma aluna estudiosa é uma característica de Mariana. Então como ela é uma característica que a gente chama isso daqui de predicativo do sujeito. E a gente tem ali o uso de um verbo de ligação. Ligando essa característica ao nosso sujeito. Como que a gente faz para classificar o nosso predicado? O nosso predicado a gente vai classificar através ali do núcleo. Ou seja, da nossa palavra principal. A gente olha para a nossa palavra principal e é através dela que a gente faz a nossa classificação. Olhem ali os exemplos. Minhas canetas são coloridas. A minha característica principal, ali a minha palavra, é coloridas. Adjetivo ligado por um verbo de ligação. Agora olhem este outro exemplo aqui embaixo. Os alunos permaneciam no pátio. No pátio, eu posso dizer que é característica de alunos? Eu posso dizer que esse no pátio aqui se refere a alunos como uma característica? Algo que diz algo sobre eles? Não. Então, apesar de eu ter aqui um verbo de ligação, eu não posso dizer que aquilo ali seja uma característica. Então, o nosso predicado aqui não seria nominal. Segundo tipo. Predicado verbal. Aqui o núcleo vai ser um verbo de ação. O que é verbo de ação? É todo verbo que não for de ligação. A estrutura da frase vai ser formada por um sujeito mais um verbo de ação. Mariana comprou um livro de português. Comprou verbo de ação. E, por fim, aqui os nossos predicados verbo nominais. Então, um predicado verbo nominal é a junção dos nossos dois predicados anteriores. Eu tenho um verbo de ação que pode ter ou não objetos. E eu vou ter um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Olhem ali o exemplo. Mariana saiu de casa alegre. Então, eu tenho ali alegre, que se refere a Mariana. E saiu, que é um verbo de ação. Eu tenho um verbo de ação, mais um predicativo do sujeito. Eu posso dizer ali que eu vou ter um predicado verbo nominal. A gente tem aqui uma questão do Enem. Por questão de tempo, mas eu acho que dá tempo. Vamos tentar fazer ela rapidinho. A nossa questão ali tem um texto, que é Era Uma Vez. O texto nos diz o seguinte. Um rei leão que não era rei. Um pato que não fazia coa-coa. Um cão que não latia. Um peixe que não nadava. Um pássaro que não voava. Um tigre que não comia. Um gato que não miava. Um homem que não pensava. E, enfim, era uma natureza sem nada. Acabada, depredada, pelo homem que não pensava. São as relações entre os elementos e as partes do texto que promovem o desenvolvimento das ideias. No poema, a estratégia linguística que contribuiu para este desenvolvimento, estabelecendo a continuidade do texto, é A. Já vou dar a resposta aqui para vocês. Letra C. Repetição da estrutura sintática com novas informações. A gente está repetindo aqui um rei que, um pato que, um cão que e esse não. Então, essa repetição sintática estrutural é o que vai estabelecer a continuidade aqui do nosso texto. Pessoal, vai ficar para a nossa próxima aula. Objeto direto e indireto que não deu tempo de trabalhar hoje, porque é muita coisa. Mas a gente se encontra, então, na nossa aula 18, onde a gente faz esse fechamento e amarração da aula de hoje e começam os termos integrantes. Espero vocês lá e partiu passar. Tchau, tchau.